É, 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 é Yes, vamos ler assim as mãos do ar, assim, faz favor, vamos ler assim Vamos fazer isso assim Assim, assim, assim Eu sonhei, sonhei Pra encontrar você Eu sonhei, sonhei Pra cortejar você Eu larguei minha bolsa Pra estar com você Enfrentei barreiras Pra estar com você Não entendo o motivo de tanta incerteza As tuas companhias te criam essa tristeza Sei que o mundo tem dessas Assim mesmo tá bom Não entendo o motivo de tanta incerteza Tu és o meu amor Eu sou teu amor Não duvido a flor que está com você Aquele amor a que tanto acredita no sumir Ninguém pode separar o que Deus amou Minha cara me pega, me puxa, não tenha medo Sempre vão inventar barreira, vão dizer que eu não presto Sei que o mundo tem dessas, mas não estou a habituar Meu amor por ti é forte e não pode acabar Essas tuas amigas têm coragem Querem estragar em relação e viver de longe Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Querem estragar em relação e viver de longe Essas tuas amigas querem estragar Não liga para essas mãos que só falam Não liga para essas mãos que só falam Essas tuas amigas têm coragem Querem estragar em relação e viver de longe Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Essas tuas amigas têm coragem Querem estragar em relação e viver de longe Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Com meuido Obrigado Aê, mamãe Aê 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 Anúncios Aê